Vamos direto ao município de Novo da Colomia, o Sérgio Oliveira que traz informações pra gente. O prefeito Marcelo Andriola recebe lá a visita de um parlamentar, que é o Francisquine. Sérgio. Aqui acompanhando a visita do deputado Francisquine, vou falar agora com o prefeito Marcelo Andriola, que vai trazer informações dessa visita, uma visita importante, trazendo aí novidades do município, né prefeito? Pra nós a alegria é muito grande, Sérgio, de receber aqui em nosso município o deputado Francisquine. Ele que é uma grande liderança do Paraná, nós estamos formando uma parceria, iniciando uma parceria de trabalho, de companheirismo. E ele está aqui hoje fazendo a visita, eu já estive no gabinete dele, a nossa equipe esteve em Curitiba, estive conversando com ele, com os assessores dele, e hoje a gente tem a felicidade de recebê-lo aqui em nosso município. Ele já liberou recursos aqui no município de Novo da Colomia, né? Já tem a programação de liberação para calçamento e também para uma patrulha agrícola, com trator, com enciladeira pedido do vereador Robert Valdo, do vereador Triste, do vereador, da vereadora Adita, enfim, dos vereadores do vice-prefeito Wilson, que esteve lá conversando com ele também em Curitiba recentemente. Obrigado, não tem mais algum detalhe? Só quero deixar aqui novamente agradecimento ao deputado Francisquine. e que seja bem-vindo ao nosso município, deputado, e se Deus abençoar, vai ser a primeira de muitas visitas e que a nossa parceria, nosso trabalho e a gente consiga lutar para o nosso município, para o nosso Paraná, do jeito que a população nos espera e deseja. E confiou em nós através do seu voto, confiou em nós através do trabalho, do exemplo de trabalho, do convivência, do dia a dia, e estamos aqui tentando fazer o melhor. Agradeço novamente a presença e a visita do grande deputado Felipe Francisquine aqui em nosso município. Vou começar agora com o deputado. Deputado, visitando, confiando uma agenda, começou em Califórnia, agora em nome da Colomir. Obrigado por ter esse espaço aqui para a gente. Estou aqui hoje sendo recebido pelo nosso prefeito, pelo nosso vice-prefeito Wilson, são pelos nossos vereadores, secretários e lideranças do município. E eu fico feliz porque eu sempre falo que o meu trabalho é nos municípios pequenos. A minha votação no Paraná hoje, só na cidade do Grande de Ameleje, mas eu sei que cidade grande já tem estrutura, tem orçamento, tem todas as condições para tudo. E o que precisa hoje na vida são os municípios pequenos para gerar emprego, para gerar renda. Eu fico triste de ver alguns municípios aqui no Vale do Vaí que estão diminuindo a população porque não tem uma oportunidade de emprego ou porque o filho tem que sair para estudar. Então o Novo da Colomir é que eu fico feliz de ver que é uma cidade bem administrada, uma cidade que tem uma parceria grande da prefeitura com a Câmara, e é assim que as coisas funcionam. E o meu trabalho como deputado federal, além de legislar lá em Brasília e estar brigando pelo povo, é principalmente essa questão das emendas, recursos. E aqui como o prefeito falou, a gente já indicou para cá, para começar nos próximos meses aí, 350 mil reais de calçamento para fazer alguns bairros aqui do município, uma patrulha agrícola também, que o dinheiro já está assegurado aqui no Estado e que a licitação já está sendo feita para comprar esse maquinário para vir aqui logo para o município. E eu vim hoje aqui para ver outras demandas que precisam na cidade, a gente vai dar uma rodada agora também. E eu estou à disposição não só de Novo da Colomir, mas do Vale do Vaí como um todo também. E a agenda, deputado, continua hoje no Vale? Continua. Eu acabei de sair de Califórnia, daí estamos indo ainda hoje para Grandes Fios, da Rosário do Ivaí, amanhã Ivaipurã. Vamos fazer vários municípios aqui do Vale, até nem de jeito como é que está me agindo, que eu só entro no carro e vou indo, mas a gente vai visitar bastante gente aqui e colocar o gabinete à disposição. Deputado, e uma dimensão atípica, diferente, com pandemia, deputado, tem que ficar isolado como a maioria dos brasileiros, mas agora começou a fluir as coisas, eu acho que essa vacinação é importante, e o deputado agora visitando o povo, né? Não, exatamente, esse primeiro semestre foi meio parado nos meus roteiros interior, que teve a eleição da Câmara lá, do Arthur Lira, depois teve a segunda onda do coronavírus, e agora que a vacinação avançou, há um passo bom. Então, com essa vacinação, eu mesmo já tive a vacina há dois meses, esses roteiros podem continuar, eu sou deputado muito presente, roda bastante, e vou estar aqui com certeza mais vezes aqui, até porque eu fiz amizades aqui no município, vocês sabem, mas até os vereadores me levaram, nas últimas semanas, um carneiro lá para Curitiba, e durou uns dois dias o carneiro ainda, até que eu não sei de comer carneira, mas eu agradeço muito pelo carinho que eles me receberam aqui, e pode ter certeza que Curitiba e Brasília estão de porta aberta para eles aqui. A gente agradece a sua participação, mas é bom. Eu acho que é isso, só me colocar à disposição, quem estiver nos ouvindo, tiver Instagram, Facebook, me adicione, mande uma sugestão, uma crítica, uma ideia, eu mesmo que mexo nas minhas redes sociais, então quem quiser conversar comigo e mandar essas coisas, que sejam em prol do Brasil, do Paraná e do Vale do Bahia, eu estou à disposição. Obrigado. Obrigado.